Gente, vou começar a fazer aqui um artesanato. Acho que tá um calor, mais um calor, gente. Ai, sensação térmica. Rio de Janeiro, 58 graus. Sensação térmica. Gente, é uma coisa surreal, surreal. Você tá num local e você tem a sensação de que você tá com 60 graus, praticamente. É muito quente, muito. Então eu tô filmando agora. Lá fora já tá anuitecendo. Vocês desculpem aí se caso eu não tiver uma imagem muito boa, mas é porque eu estou dentro de casa. E aqui nós temos um lustre, que é uma bola, então ele envolve tudo. Então a claridade aqui é menos. Mas se eu fizer durante o dia, aí a claridade lá de fora é tão grande que fica aqui contra a luz. Então fica péssimo. Então normalmente eu faço artesanato nessa hora, justamente por causa disso, né? Nós vamos usar aqui, ó, só de exemplo pra vocês, uma lata de leite. Dessa de leite em pó. Pra adiantar, já pintei. Você pode usar tinta PVA, tinta spray, né? Qualquer tinta que você tiver em casa que possa fazer isso aqui. Aqui, já manchei o dedo que eu tava mexendo com tinta. E aqui nós vamos fazer o quê? Vamos fazer um bonequinho de neve. Um cachepô de bonequinho de neve, né? Preparei aqui o pincel. Vou pegar o papelzinho que eu esqueci. O papel ali que eu esqueci e água, né? O pincel. Então, gente, vamos começar aqui. Eu fiz a misturinha aqui com tinta branca, com corante preto. Vamos... Vamos... Ah, o livro está bem aqui embaixo, no meu pé. Mamãe agora não pode, Lili. Vamos começar a fazer os olhinhos aqui do nosso amiguinho. Gente, é algo muito simples mesmo. Só pra gente reaproveitar a latinha. E ela tá aqui, não, bebê. Ela vai me atrapalhar. Ela fica se balançando, né? Então, você pode fazer também, se você não quiser pintar. Você pode fazer com EVA. Ano retrasado, a latinha que eu fiz, que eu vou mostrar pra vocês já, já. Eu fiz com... Cortei umas bolinhas de EVA e fiz. Pode ser papel contact também, preto. Dá pra fazer fita isolante também. Dá pra fazer umas bolinhas. Fica bem bonitinho também. Aí, é... Você usa imaginação, né? Que você tiver em casa. O interessante é reutilizar coisas que nós já temos em casa pra economizar, né, gente? Porque, como eu falei no outro vídeo, é... São coisas que a gente usa pouco e custam caro. Boa parte da decoração de Natal, você não consegue reutilizar pra fazer outras coisas, pra você usar durante um ano todo. É difícil, né? É uma decoração que você usa nesse período. E depois, você tem que guardar, né? Então, às vezes, investir muito, muito dinheiro é complicado. Vou lavar o pincel. Vou usar a tinta preta, né? Pincel, porque... Ah, tava muito forte o preto, né? Nem esfregando, não tava saindo. Tive que lavar mesmo. Então, gente, aqui, ó. Vamos começar a pintar a parte de baixo. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, olha... Eu tô fazendo como se fosse o nariz. E lá fora, se usa muito cenoura, né? Pra poder fazer o nariz do bonequinho de neve. Então, vamos simular aqui uma cenourinha. Vai ficar de lado, porque a gente não tem como a gente fazer de frente, né? Igual o outro que eu fiz. Ou do mesmo jeito. Aí, aqui, eu vou limpar novamente o pincel. E eu vou precisar pra... E a Olivia vai latir. Falei que ela tava aqui aprontando. Pra fazer aqui embaixo a boquinha. A boquinha... Eu faço com uns pequenos... Pequenas bolinhas. Aí, tu pode fazer do jeito que você quiser. Do bonequinho de neve. Eu tô fazendo como se fosse uns pontinhos. A boquinha. Mas aí, você pode usar a imaginação. E fazer de vários tipos. Aí, aqui... Você pode colocar a bolinha. Ou pode colocar um lacinho. Vou colocar só de exemplo aqui. A bolinha. Daqui, você pode fazer... O que quiser, pode fazer o bracinho. Ou deixar sem bracinho mesmo. Vamos botar aqui uma... Vamos botar aqui uma... A brancelha dele. O pincel tá molhado. Não vem. Vou passar mais um pouco. Ó. Muito... Faz a... Esse, como eu falei. Eu uso a imaginação. Querendo puxar um bracinho... Pode puxar um bracinho pra cá. Vou dar o exemplo do bracinho. Tipo daqueles de madeira que eu fiz. Olha. Mas aqui, você puxa. E faz a... A mãozinha. Ano passado, eu fiz até no rolo de papel higiênico também. Ok, gente. Aí, agora eu vou enfeitar ele. E vocês vão ver ali. Como é que vai ficar ali em cima do balcão. Como é que ficou. Coloquei elezinho aqui. E esse outro que eu já tenho. Eu gostei desse aqui. Porque ele já tá num jeito mais envelhecido. Tá vendo? Então, eu gostei dele. Ficou assim. Eu até pensei em... E pintar novamente. E fazer. Mas eu gostei desse jeito que ele ficou. Então, aqui eu vou colocar um... Tedzinho. Pra dar um charme. Tive que apagar a luz da cozinha. Porque eu tava dando contra a luz, né? Então... Coloquei aqui. Essa rena aqui. Que eu também que eu fiz. Da outra vez. Com bolachinha de madeira, né? E rolha. E galhos aí do quintal. Aqui eu coloquei esses... Esses galhos que eu trouxe lá do sítio, né? E aqui reaproveitamos. Ah, coloquei esse galinho aqui. Esse verdinho. E aqui eu pintei a barba de São Pedro. Aquela que eu pintei. E coloquei aqui com aspinhas. Como se fosse o cabelinho deles. E assim ficaram... E assim ficaram... Os paquerença pra fazer o nariz ao contrário também. Faz um pra lá, o outro pra cá. Aí você pode usar à vontade. Esse aqui também tá com o mesmo estilo, já envelhecido da lata. Acho que fez um efeito bem legal. Aí você pode brincar à vontade. Inventar... Pintar Papai Noel. Pintar ursinho. Pintar vários bichinhos. E fica bem legal. Deixa eu mostrar pra vocês. Tô colocando aqui. E eu falei... Eu lembrei. Parece que eu vou filmar. Gente, isso aqui é farinha de semente de linhaça. Eu andei pesquisando. Vocês sabem que eu amo coisas naturais, né? Sempre vem falando sobre a natureza. Gente, uma coisa muito que afeta as mulheres. TPM e os sintomas da menopausa, né? É uma coisa bem desagradável. Nossa, quando eu sofro com TPM. E depois, quando a gente já vai ficando com uma certa idade. Lá vem a tal da menopausa. Eu já estou com 43 anos. Então, esses dias eu andei pesquisando bastante sobre isso, né? Então, eu vi muitos médicos falando da importância da farinha. Ou a semente mesmo em si, né? Da linhaça. Eu acho que ela assim, triturada, é mais fácil. Mas você pode também consumir ela, né? Com uma sementinha que é bem pequenininha. E aqui, gente. Olha, eu comprei essa marca aqui. Você pode encontrar de outras marcas que diz que ela é muito boa para combater esses sintomas. Diz que a linhaça, o inhame, a cenoura. É muito importante também o ômega 3, que se encontra muito nos peixes. Principalmente na sardinha. E a gente pode estar usando o chá da amora. Amora, comendo amora em si. Principalmente das folhas. Para ajudar a combater, né? Esses sintomas tão desagradáveis. Que infelizmente perturbam tantas mulheres aí. Porque no período da TPM, a gente vai diminuindo alguns hormônios, né? E, infelizmente, na menopausa, diminui, vai diminuindo, caindo. E sabe como é que é, né? A gente já fica... Eu gosto de dizer, meu, faleceu do sogro. A gente aracana e depois vai virando bagaço. Então, a gente tem que ir se cuidando. Desde já, né? Para quando chegar na época. Ou para quem já estiver, ajudar a tratar os sintomas. A tampa. Gente, esse barulho vocês estão escutando. Ignore que é a panela de pressão. O feijão está cozinhando, né? Vou pegar a tampinha aqui. Então, é isso, gente. Temos que nos cuidar. E nada melhor que através da natureza. Existem hormônios que a mulher toma, faz reposição, né? Mas você podendo buscar na natureza, uma alimentação saudável, né? É uma coisa que você vai tomar, vai comer, vai se alimentar e não vai te fazer mal. Então, é sempre bom, né? Você adicionando a alimentação. Tornou aqui, ó. Então, eu estou usando agora a semente, né? De linhaça tritorada. Que virou uma farinha que eu acho melhor para digerir. Mas como eu falei, as sementinhas também dá para usar. Porque são pequenas. Mas você pode adicionar assim, no suco, na vitamina, no almoço, no jantar, no lanche, né? Uma coisa assim que você pota uma colherinha. Já vai facilitando aí a situação dos nossos desagradáveis sintomas de TPM e menopausa. O barulho, né? Eu desliguei ali o fogo. Aí, mostrei para vocês aqui a farinha, né? E agora, eu estou pintando. Só dando mais uma mão de tinta. Estava bem descascadinho. Os bonecos de neve que eu estou arrumando eles. Vou pedir o John para botar eles em pé. Aqui descascou também, tem que passar uma tinta. Porque estava um... Tinha alguma coisa ainda tal. Acho que era a pinha que estava aqui. Aí, o John vai prender para mim. O outro que estava com uma parte de madeira que eu levei lá para frente e meu pai vai cortar. E eu vou restaurar eles aqui. Porque isso aqui eu já fiz, já deve ter uns dois anos, ó. É sobra de madeira, gente. Eu só peguei um pedaço de madeira, pintei. Aí, eu tinha essas... Cenoura do... Que eu fiz de biscuit, da Páscoa. Eu cortei só a ponta da cenoura, que estava com aquela parte verdinha. Cortei e parafusei aqui, ó. No nariz deles. Não parafusado, peguei um pedacinho de feltro. E pintei as carinhas, né. Aí viraram bonequinhos de neve. Você pode colocar do lado de fora também. No jardim, na varanda. Pode colocar para decorar. Eu vou deixar aqui dentro mesmo. Você pode botar lá fora também. Então, fica bem legal, né. Então, estou arrumando eles, que já estão já há um ano parado, né. Limpando aqui direitinho. E vamos reaproveitar os nossos bonequinhos. E vamos reaproveitar os nossos bonequinhos. aqui gente eu não mostrei vocês como é que ficou o sofá né o telefone não foca aqui que eu reaproveitei que eu desmontei aquele sofá todo né que eu fiz a vida de casinha que vocês viram então aí as almofadas eu tirei tudo desmontei e peguei a parte de baixo só que não fica no meio porque o sofá retrátil uma parte dele é maior nem aquela que puxa então essa banda de cá é maior do que aquela então por isso estão vendo a diferença aqui né mas aí deu para aproveitar o tecido que o tecido dele tava bom né só tava quebrado felizmente quebrou que eu mostrei para vocês aquela parte de papelão que afundando madeirazinha bem né madeira de pinos então não era coisa assim de boa qualidade só tinha beleza né então é eu reaproveitei ó e então tá dando pra gente sentar aqui né no sofá dos braços de madeira como eu tinha mostrado um sofá antigo e até bom que combina aqui com a decoração porque realmente eu gosto de peças vintas aí quando eu tinha levado ele lá para o sítio falei não vou levar trazer de volta porque ele não era daqui é meu pai que ganhou ele aí meu pai não quis aí eu peguei ele vai lá para o sítio aí depois eu me lembrei falei não de lá acho que vai servir para cá então eu vou deixar sempre forradinho com uma mãe lá vem ela forradinho com uma matinha né para não ficar sujando muito estofado para não ter que viver né tirando isso aqui para lavar então eu não costurei eu deixei tipo uma capa para quando eu precisar é lavar né aí a parte de trás que eu reaproveitei aqui tem fecheclair é aí tem um fecheclair tem um zíper né como fala um zíper fecheclair como sempre foi chamado tem um zíper ali e e dá para reutilizar já está arrumadinho para o natal coloquei essas capas que eu já tinha no ano passado essa daqui quem fez a minha sogra aí eu acrescentei o bonequinho de neve essa aqui que o meu esposo comprou na tubarão ano passado e os meninos compraram e essa daqui é a mesma coisa a mesma uma estampa também do bonequinho de neve aí coloquei essas neutros aqui a bonita ela ela tem essa mania eu começo a filmar é ela e na nico aí eles acham que está falando com eles eles vêm ó eu tô falando com você não tô falando com os amigos aqui do youtube dá um oi pra eles oi amigos olá meus amiguinhos eita cachorrinha eu vou mostrar a parte de cima para vocês arrumei coloquei essas acho que os bichinhos aqui na prateleira por sim que era do julho que eu falei que a decoração ia ser de urso como vocês viram na árvore né então acrescentei ele aqui o bonequinho de neve essa latinha que eu fiz ano passado 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 não retrasado o bonequinho de neve pra cá coloquei ó esse anjinho com a palavra fé é um ursinho de anjinho né olha ajoelhado orando o serviço que eu trouxe da feira estava desmontado quando eu mostrei pra vocês né já tá no nico gado aqui na minha perna falei que eles vêm quando eu tô vendo as coisas é coloquei fé e gratidão na oração aqui do anjinho aí aquela é a árvore que eu trouxe lá da feira que vocês viram também rústica que eu queria também peças rústicas tal aí coloquei as pinhas que pinha uso o ano todo aqui como vocês estão vendo coloquei o as renas que eu também comprei lá na feira branquinho que eu queria muito peças brancas assim pra decoração que eu acho muito bonita também e ele é um ela é cintilado branco cintilado perolado assim é muito bonito sabe aí coloquei também aquele passarinho lá aqui acho que vou acrescentar também os passarinhos que eu tenho aqui vou colocar nesse canto de cá acho que vai ficar bonitinho ali mudei o quadro da margarete de lugar e do rixo também passei pra cá aqui gente olha já a vovozinha ursinha já fica aqui já deixei ela aqui com cachecol papai noel olha pra cá como é que ficou com o ursinho aí eu tirei o outro pézinho dele esse é o novo ursinho depois eu vou contar pra vocês a a história dele também é bem interessante aqui eu tô fazendo uma barba de são pedro no estilo nevado aí essas essas plantas são muito boa para fazer decoração de páscoa de natal e entre outras decorações né você pode usar para fazer aquele estilo nevado olha acho que o nevado fica bom eu vou dando umas batidinhas com o pincel aqui eu já passei bastante dá para fazer um estilo bem nevadinho bem legal para você fazer um arranjo colocar em alguma coisa como eu faço com as pinhas também ó passo nas pinhas né e aí eu faço assim também com elas para quem gosta desse estilo cotarde farmhouse acho que dá para usar também o ano todo com alguma coisa né fazer algum arranjo para deixar esse estilo rústico mas ao mesmo tempo é ele é rústico mas ele é um estilo claro você pode achar um estilo moderno estilo bem bem bacana assim sabe é alguma coisa que você esteja fazendo misturando né um rústico com o antigo com o antigo com o moderno vai dá para fazer muita coisa gente acho que vai da imaginação de cada um né o arranjo que você gosta de fazer você pode usar com plantas desidratadas ou com artificial também você pode usar essa barba de são pedro para fazer vários vários estilos né e várias coisas aí vai dando aquela aquela aparência grisalha né que é ele normal você pode deixar assim ou pode pintar assim um pouco para dar uma vida assim na na peça que você vai criar eu vou fazer assim e vou ver onde eu vou colocar ela Amiga olha isso que eu acabei de tirar da boca de olívia catou o papai noel cai acho que é o da árvore ele arrancou a cara do bichinho olha como é que esses bichos são isso aqui é arame só se engole eu não posso bobear com ela é um bichinho muito muito arteiro a pimenta é